E hoje se discute, e eu queria dizer da minha alegria de estarmos podendo discutir isso tão fortemente num momento tão difícil da nossa civilização. É só para falar da minha alegria de que esses temas são extremamente visíveis hoje em dia. Chega até na publicidade. No dia dos namorados, a grande maioria das publicidades falavam de casais de todos os gêneros. Isso para chegar na publicidade é muito forte. A sociedade tem que ter forçado muito para que a publicidade entendesse isso. Só queria falar da minha alegria de estar podendo discutir isso. Eu ia falar muito do que a Rosa está falando, falou da branquitude, mas pegando a fala de Mariana, eu não assisti o Vazante e também não assisti a discussão no dia seguinte, mas hoje eu fui ler uma crítica no Estadão que falava que o filme foi muito aplaudido durante a sessão, mas muito criticado na discussão. E aí coloca que os negros que estavam lá começaram a apontar questões para essa diretora. E eu fico me perguntando, isso é muito violento, sabe? Quando você fala os negros que estavam lá, sabe? Você separa isso. Eu fico muito triste, muito envergonhada, inclusive. E essa coisa da mesa mesmo, eu acho que a mesa, a branquitude sempre acha que tem a solução para os problemas. Nós, e eu sou mulher branca de classe média, e acho que a gente sempre acha que tem a solução. A gente vai saber quem são esses corpos marginais e a gente não sabe. A gente tem que dialogar e ouvir muito sobre isso. Então, uma mesa sobre a branquitude. Eu acho que nós, diretores, precisamos pensar sobre isso. Mais do que pensar sobre esses corpos marginalizados, começarmos a pensar sobre nós mesmos, nossos corpos de opressor. Porque somos socializados nesse sistema da branquitude e trazemos dentro da gente esse opressor, mesmo sem a gente querer. Então, acho que era só uma colocação minha nessa violência que você fala, que você sente cotidianamente. Posso passar para a próxima? Tranquilo? Acho que a minha fala vai seguir nesse que a gente está conversando tudo. A gente está falando muito aqui sobre o lugar de onde as falas estão partindo. E aí, eu sendo travesti, convidada para participar do festival por ser personagem do meu corpo é político. Mas também sou uma pessoa que trabalha cordial visual. Me sinto muito incomodada em diversos momentos, porque eu vejo na amostra corpos indóceis filmes como esses, maravilhosos, e na amostra competitiva. E aí, eu acho que a gente tem que sim marcar que existem diferenças, porque primeiro que toda a produção selecionada para a amostra já tem um cachê de seleção, sabe? A gente está falando em fomento desse trabalho. Fora o grande prêmio, com muitos dinheiros. E aí, a gente vê na amostra competitiva filmes com a lista de patrocinadores constrangedoramente grandes, e que abordam questões normativas. Eu fiquei muito incomodado com a sessão de ontem, por exemplo. Eu fui lá assistir um trabalho, um curta, sobre um trabalho que eu até gosto muito, que é da Alair Gomes, mas aí eu me questiono qual é o sentido de fazer um filme como esse. E assim, estou usando de exemplo, não estou personalizando a crítica, mas qual é o sentido de a gente falar sobre esses corpos, de homens cis, brancos, do Rio de Janeiro, malhados, magros, se relacionando sexualmente e tudo mais. Por que o debate sobre a homossexualidade já não fala... Hoje em dia, faria muito mais sentido falar sobre homens trans, homens trans que são gays, e homens trans que são homens que não têm pinto, né? Enfim, sabe? Por que esse debate ainda não está inserido aqui? E aí, eu não concordo nesse sentido de que os corpos indóceis também estão ali, sabe? Acho que é justamente isso que não está acontecendo. Exato, e aí eu fiz um comentário super ingênuo ontem para a Alice, antes de a gente entrar para a sala de cinema, que estava cheio, o cinema estava lotado, lotado para a amostra competitiva. Sendo que quando o meu corpo é político, estamos todos aqui, foram exibidos, o cinema estava esvaziado. Então, existe uma aura que é criada em cima dessa amostra competitiva também. Então, acho que não dá para relativizar essas diferenças. O horário que passa, exatamente. E é isso, sobre representatividade, acho importante a gente falar sobre isso, sobre a gente pesquisar o que é a representatividade. Para mim, representatividade não é uma pessoa de determinada categoria identitária ter fama, sucesso e dinheiro. Isso, para mim, não é representatividade. Não é uma pessoa de determinada categoria identitária estar na Globo. Para mim, representatividade é a gente pensar qual é a narrativa que a gente quer construir sobre esses nossos corpos. E aí, isso pode acontecer, por exemplo, num filme como o Meu Corpo Político, que é um filme que foi feito por pessoas cis, mas que tem essa preocupação em criar a narrativa de pessoas trans da forma como a gente quer se ver nas telas. E aí vem essa pontuação maravilhosa da Mariana. Quando que essa nomeação, esses rótulos, essas identidades vão ser feitas também para as pessoas que são brancas, para as pessoas que são cisgêneras? Porque eu me apresento e falo, eu sou travesti. Mariana se apresenta e fala, eu sou uma mulher negra. Mas por que as pessoas não se apresentam e falam, eu sou um homem cisgênero, branco? Mas as pessoas falam o tempo todo que são brancas. Não é preciso necessariamente, desculpa, você usar o termo. Você pode falar que é, mas... não é uma questão de usar o termo, mas de ter a consciência do lugar que você está partindo, sabe? Ter a consciência de que você é um homem cisgênero, branco, hétero. E essa nomeação é importante porque a gente é que está sempre no lugar do outro. A mulher negra está sempre no lugar do outro, a travesti está sendo no lugar do outro, que está sendo apontado e nomeado. Aquele corpo que está sendo apontado, nomeado, classificado, por esses sujeitos, os homens cisgêneros, os brancos, que não estão acostumados a serem apontados e nomeados. Eu acho legal quando a gente inverte essa lógica. É por isso que surge a classificação, a branquitude, ou a cisgêneridade. Essas classificações surgem para a gente sair um pouco do lugar do objeto e do outro e do zoológico. Adiós, gente. Essa coisa do lugar de fala, que você falou ontem no debate, foi uma coisa que eu... Porque, assim, eu também estou me construindo, sabe? Eu estou me aprendendo e entendendo o mundo a partir do meu lugar de fala. Enfim, estou no processo. E eu entendi há pouco tempo essa questão do lugar de fala. Porque eu estou muito acostumada a ver homens brancos falando assim, Ah, vem ela com o lugar de fala. Ah, essa coisa do lugar de fala. Não gosto disso do lugar de fala. Só que, assim, bicho, eu entendi há pouco, aprendi há pouco que lugar de fala é de onde você fala. Todo mundo tem lugar de fala. Só que tem que entender qual que é o seu. Você pode falar. Todo mundo pode falar. Eu posso te ouvir. A gente pode conversar. Mas saibamos de onde estamos falando. Isso é lugar de fala. Aprendi isso, tipo, há duas semanas atrás. Eu fiquei muito feliz de entender. Mas, não sei se é alguém, porque eu queria só... Vocês acham que essa questão, então... Perguntando mesmo, se não tiver resposta. Enfim. Essa questão do lugar de fala, a gente fica numa discussão muito sobre a posição de quem faz, o diretor, a equipe e os personagens. Ou vocês acham que isso pode ter uma consequência para além disso? Porque isso é, às vezes, uma coisa que me volta. Parece que a gente está falando de personagens, das equipes. Isso tem outras implicações? Vocês acham que isso não é uma questão relevante? Não sei se... Porque eu... Deixa eu contextualizar para isso estar estendido. Porque eu vi várias pessoas falando, saindo aqui do debate, que falam assim, não, a gente não está discutindo filme. Olha a lógica. Assim, a construção. A gente está discutindo representação. É como se não houvesse uma discussão formal. Quer dizer, para quem é da área de cinema, como é que é que é discutir formas? Escreve fotografia, montagem, ângulo. Eu acho que isso é possível de ser utilizado nesse debate. Mas não sei, talvez a gente não faça, porque certos temas são muito prementes na vida social, e talvez seja a forma de a gente se vincular imediatamente com o material ético, são os personagens, não sei. Mas não sei se isso era importante. Isso faz sentido, mas se não tem gente que pergunta. Oi, eu sou a Cato Riso, analisadora do Conto Terceiro Olho na Terra da Profanação. A atriz Flaviane da Massana também veio comigo para a exibição aqui no festival. E aí eu fiquei pensando nessa questão, da visibilidade da amostra e da não diferença ou diferença entre a competitiva. O meu fim-mês foi exibido 3,5. Ele teve um atraso de 1h30, foi exibido 2,5. As pessoas entravam na sala e nem sabiam qual era o filme que ia ser exibido. E não teve tempo de um debate após o filme. O debate foi junto com o Corpo É Político e o Curta também. Todos estamos aqui, estamos todos aqui. E foi um debate que a gente falou sobre várias coisas, mas a maioria, eu acho que do público, não tinha visto o meu filme. O Conto Terceiro Olho na Terra da Profanação. Então eu fiquei pensando, como eu venho aqui, me desloco do Rio de Janeiro para estar aqui, não tenho um debate exatamente do meu filme. Isso fica um vazio, eu nem estaria aqui hoje, porque eu estaria até ontem, mas eu fiquei por conta, ficamos por conta. Estamos até quarta. E aí eu fiquei pensando nessa reverberação, porque corpos estranhos, o que seria esse corpo estranho? Quando eu fui buscar atrizes para o meu filme, a única questão era ser atriz da Baixada Fluminense. Eu não estava buscando corpos estranhos. Falei, estou procurando corpos marginais, fora do padrão. Encontrei três atrizes maravilhosas. E construímos um filme de ficção, que não tem nenhuma relação com o documentário, não quis ter. E eu até acho estranho quando as pessoas veem uma ficção, como o meu filme colocam nesse lugar do documentário. Tem gente até que acha que não são atrizes, atrizes, que são jovens, 17 anos, enquanto Flavino tem 22, Fernanda Carvalho e Joana Ribeiro tem 25. Então foi um processo de seis meses de trabalho, de preparação de atrizes. Não tem nenhum cenário que é real. Foi um puta trabalho de direções de arte, da Patrícia e da Dalila. Não são casas reais, não tinha esse desejo de ser real. E aí eu fico, ah, mas quando você vê uma situação que é tida como periférica, parece tão real, né? Ah, aquilo não é o trabalho, né? Aquilo deve ser a vida de alguém. Não, a gente fez esse trabalho com 5 mil reais, enquanto tem uns filmes aí bem estranhos, com 6 milhões, mas tudo bem, nem vi aqui. Só pra trazer essa provocação. E não sei se vou ver, mas... Aí eu fiquei pensando como essas questões, né? Porque eu fiz em Nilopes, na Baixada Fluminense, e porque eu fiz lá? Sou moradora de lá, cresci lá. E não, meu processo de educação formal foi me afastando. Você vai estudar em Niterói, você faz uma Darcy Ribeiro aqui, você vai fazer intercâmbio. Quem fala da Baixada nesses lugares? Onde estão esses outros moradores da região? Ninguém estava. Nunca encontrei nenhuma outra nilopolitana na minha caminhada formal, assim, de cinema. E no meu projeto de conclusão de curso, me interessei em voltar, em fazer um... Não, eu quero fazer meu filme lá, porque eu vou investir meu tempo em outro lugar, e não num lugar que eu estava há 19 anos, crescendo, com afetos e amizade. E era um desejo fazer um filme de adolescentes, amigas, assim, que a amizade estava sendo atravessada por rituais, por um procheco...